Salve nação Jamilqueira! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o professor Pablo Jamil, que hoje eu vou falar pra você sobre 5, 5 erros que bloqueiam a sua redação. Todo aluno, no momento de escrever redação pra Enem ou pra concurso, certamente já passou por alguma dificuldade. E eu vou listar aqui 5 erros que você precisa contornar, 5 erros de preparação que você precisa contornar para que o seu texto melhore e para que você não tenha bloqueios na hora de escrever a sua redação. Então fica até o fim deste vídeo pra que você possa aprender tudinho, tintim por tintim. Enquanto o Carlão roda a vinheta, clica pra você fazer parte dos inscritos do canal. Ajude a chegar logo aos 500 mil pra eu poder fazer a festa de meio milhão de inscritos, beleza? Roda a vinheta, Carlão! Erro número 1 Ficar desatualizado Por que isso é péssimo para você escrever uma redação? Eventualmente você precisa escrever redações sobre coisas de atualidades, né? Sobre assuntos atuais. E você não assiste a jornais, não acompanha portais de notícias, não está inteirado do que acontece no Brasil e no mundo. De repente aparece um assunto qualquer que estava sendo amplamente divulgado, Mas você não tem um exemplo para trazer, não tem opinião formada, não tem de onde tirar argumentos e sequer conhece posicionamentos a respeito do assunto. Dá um branco, o cara fica desesperado, olha pra aquela folha, fica pensando, meu Deus, o que eu vou escrever aqui agora? Porque eu estou desatualizado. Então como é que você faz para contornar isso? Primeiramente, tenha por hábito, todos os dias, checar as principais notícias dos portais de notícias. Por quê? Ah, Pablo, mas eu vou ficar com um viés de opinião. Não é isso, cara. Eu preciso saber o que é que está sendo notícia. E aí, se for algo que não está no seu espectro de conhecimento, você dá uma pesquisadinha para poder se inteirar a respeito disso. É muito importante ficar atualizado para que você tenha a habilidade de escrever bem e com profundidade sobre qualquer assunto. É algo que não vai fazer com que seu texto fique raso, sem informações, que é algo que prejudica enormemente a sua nota. Erro número 2. Escrever pouco. Uma coisa que eu verifico em relação aos alunos nas suas preparações é basicamente uma forma desbalanceada de prática. Então o cara vai lá e ele precisa estudar para determinado concurso, ou para o vestibular, ou para o Enem, e ele resolve 4 mil questões ao longo do ano. E ao longo do ano escreveu 12 redações. Uma por mês. Está percebendo o ponto que eu quero focalizar aqui? Veja. Compare 4 mil questões com 12 redações. É fato que o aluno escreve pouco nessa circunstância. Então ele terá menos habilidades com tipologias textuais distintas, com manobras argumentativas. Você precisa escrever e escrever muito. Pelo menos uma redação por semana. Para garantir que você está trabalhando isso. Pablo, mas eu não tenho de onde tirar. Eu não sei, por exemplo, como é que eu vou fazer para escrever. Então faça o seguinte, cara. Pegue textos prontos e comece a resumi-los. Use as próprias palavras do bendito autor. Só vá resumindo e mantendo a ideia original. Isso já te ajuda. Porque você aprende a puxar estruturas para você. Já te ajuda enormemente. Beleza? Erro número 3. Decorar redações prontas. Então você foi lá, muito bandidão, te dá aquela pesquisadinha. Redações prontas sobre tal assunto. E aí você começou a decorar. Decorou, leu uma redação, leu outra. Essa aqui também. Foi lá, decorou, decorou, decorou. De repente, cara, quando chegou o seu momento de escrever o texto, fala, vixi, eu tinha decorado uma sobre essa aqui, ó. Aí ela começava assim, ó. Não lembro. Qual que era a palavra que começava essa redação mesmo? Ih, cara. E aí, quando você esquece uma frase, você esquece o bendito texto inteiro. Porque o texto não é seu. Não são as suas ideias. Não é a sua elaboração. Então você não consegue concatenar uma frase a outra. Porque você esquece trechos. Isso parece que é um acerto, mas na verdade é um erro. Decorar redação pronta não é uma coisa boa. Porque impede a sua capacidade de improviso. E às vezes, na prova, você precisa improvisar. Erro número 4. Não definir uma estratégia. Não ter uma estratégia definida. Quer dizer, como é que eu gosto de escrever redação? Abordando fatos. Fazendo uma retrospectiva histórica. Colocando pontos positivos e negativos. Eu costumo escrever trazendo algumas citações ali no meio. Eu costumo escrever colocando relações lógicas dentro da minha frase. Eu costumo colocar um parágrafo de abertura. Introduzindo o tema e depois explicando. E ali uma conclusão retomando a minha introdução. Qual é a sua estratégia de escrita? Ah, não sei. Eu vou decidir na hora. Vai se lascar. Você tem que treinar todas as estratégias. E ficar forte em todas elas. Para que, a partir da proposta de redação. Você possa adotar uma linha de estratégia. Que vai facilitar a seleção argumentativa. E, consequentemente, a condução da introdução até a conclusão da redação. Quinto erro. Querer salvar o mundo. Você tem que ficar atento à proposta de redação. A sua proposta pode contemplar exclusivamente aquilo que está dito ali no texto. Aquilo que está num aspecto muito mais pontual. Às vezes o candidato acha que ele precisa resolver todo o problema de uma vez. Cara, nem sempre é resolver o problema. Às vezes é você diminuir o problema. Atenuar uma circunstância. Não acabar com aquilo. Por exemplo, violência. A violência é uma patologia social. É impossível você acabar com a violência do mundo. Mas você pode diminuir os aspectos da violência. Ou os efeitos da violência. Então, isso é uma coisa importante para você entender. Atenha-se à proposta. E faça aquilo que a proposta pede. Se for para você propor soluções. Não precisa ser a melhor solução do mundo. Mas ela pode se mostrar eficaz para um ponto. Então, você tem que ser um pouco mais tímido, nesse caso, na seleção argumentativa, para uma conclusão posterior. Não queira salvar o mundo. Queira apenas fazer aquilo que a proposta trouxe para você. E aí? Curtiu? Curtiu essas dicas? Então, eu quero que você faça o seguinte. Primeiro, clica aqui para você se inscrever. Deixa aquele like maroto. E já manda as perguntas para eu responder posteriormente. Se você está aí e está precisando de um curso de redação sensacional. com temas comentados pelos melhores professores com aula de atualidade sobre os temas mais importantes e mais incidentes em redação, clica aqui embaixo e vem estudar junto comigo no Redação Sem Drama, porque ele vai resolver os seus problemas de redação. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiro!